Bom dia, gurias! Hoje é segunda-feira e eu tô aqui de boa. Hoje meu pai vai fazer a janta do aniversário dele, como eu falei pra vocês no vlog anterior. E a gente tá aqui no salão de festas, vendo coisa de churrasqueira e coisa assim pra ele. Eu tô... tô descendo. Ai, ó, tem uma piscina, só que tá frio, tá frio pra ir. Eu tô de shorts, mas tá frio, então não vou na piscina. E aí tô aqui, a gente vai... meu pai vai no mercado e coisa assim pra comprar as coisas. Eu não vou junto porque eu vou dar uma entrevista pra uma rádio lá de Curitiba, falando sobre a profissão de youtuber. Então eu tenho que ficar em casa pra atender a ligação do pessoal, que eles vão me ligar daqui a pouco. Então se eu tiver na rua vai ser ruim pra atender eles. E tô aqui, de boas. Pela primeira vez tô usando shorts. Não tinha usado shorts esse verão, essa primavera ainda, porque lá em Videira, pessoal, tá fazendo oito graus. Oito, oito. Graças a Deus eu não tô lá, porque eu não gosto de frio. E tô aqui, esperando agora. Eles estão, o salão de festas é ali. Aí, tão lá, decidindo as coisas, arrumando churrasqueira, enfim, pra de noite tá tudo certo. Tô aqui, gurias, no carro, porque me arrancaram pelos cabelos de casa quase, porque eu tava atrasada. E a gente tá indo comemorar o aniversário do meu pai aí na imobiliária, que é onde ele trabalha. E aí, tamo indo lá. Ele mandou fazer um empadão, que eu já tô com vontade de comer, apesar que eu acabei de encher. Ai, tem bolo. Bolo e empadão, olha só. Cadê o bolo aqui? Então, temos bolo e temos empadão, e aqui temos refrigerante e muitas coisas. Tirar a barriga da miséria, não é mesmo? Aquela ideia que eu tinha de fazer uma reeducação alimentar, eu acho que a gente vai deixar assim pro ano que vem, sabe? Que por enquanto não tá dando certo isso. Enfim, vou mostrar pra vocês. Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Senhor, tão especial, ó Pai, que podemos comemorar, Senhor, o aniversário dos céus, Senhor. Essa pessoa tão querida, Senhor Deus, tão amada por todos nós, ó Pai. Continua, Senhor Deus, abençoando a vida dele, Senhor. Acrescenta sobre ele, Senhor, muitos e muitos anos de vida ainda, ó Pai. Que ele possa ainda dar muitos frutos, ó Pai. Ô Senhor, eu te peço, Senhor, e te agradeço por essa vida, Senhor Deus, tão preciosa, ó Pai. E também abençoa o ele, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, como corretor de imóveis, ó Pai. Que ele venda muito, Senhor. Muito mesmo, ó Pai. Nós concordamos, Senhor, nessa tarde, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo por mim, minha vida lhes beija, um eterno sorriso. Voltamos da imobiliária e agora eu vim aqui pro meu quarto porque eu vou tomar banho, me arrumar. E eu quero ajeitar esse cabelo. Olha como ele fica quando eu durmo molhado. Nem ligo que fique assim, sabe? Tipo, geralmente eu deixo ele secar natural. Mas como a gente vai receber visita e tem aniversário, então eu vou dar um jeito nesse cabelo maluco aqui, todo andulado. E é isso, olha que lindinho que fica o sol. Já é seis e meia. E eu gosto muito porque o horário de verão é maravilhoso. Ainda é dia, gente. Sério, olha esse dia como dá maravilhoso. Olha. Olha. Nossa, não tem como não amar o horário de verão. Não tem como não amar. Então vamos lá tomar banho, se arrumar. Depois eu mostro o que eu escolhi. Eu escolhi uma saia branca com uma blusinha e com um sapato. Coisa mais linda que eu vou mostrar pra vocês. Apesar de que minha blusa é um laranja e meu sapato é cor de rosa. Não sei se vai combinar isso aí, hein? Não sei se vai dar certo, mas tudo bem. Vamos ver. Não! Vai dar certo sim, eu trouxe a blusa rosa. Tá certo? Tô louca, tô louca, tô louca, tô louca. Blusa rosa com sapato rosa, vai dar certo. Estou pronta, meus amores. Vou com este look lindo. E vou mostrar pra vocês, ó. Tô aqui com essa sainha. Só que depois lá embaixo tem um espelho que é bem grandão e dá pra eu mostrar tudo pra vocês. Fiz uma make basiquinha. E é isso. Tô pronta pra ir. Vamos lá. Ó, agora eu já tô aqui com o meu lookito. Esse é o sapatinho que eu falei que eu não sabia se ia combinar com a blusa, mas combinou sim, porque é bem igual. É que na verdade eu esqueci que eu tinha trazido essa blusa, eu ia usar uma laranja, daí não ia ficar bom. Mas esse é o meu lookito, gente. Deixa eu contar um negócio. Essa saia, uma vez eu fui sair com ela e eu tava viajando, né? E aí eu fui sair e ela tava meio amassada, tipo assim, ó, sabe? Tipo amassadinha. Assim, ó. Tá vendo? E aí eu fui passar, só que ela é de neoprene e não passa neoprene. O que eu fiz? Queimei. Aí pra eu poder usar, mandei na costureira colocar uma renda por cima. Aqui e atrás também, ó, tem renda. Porque foi o que salvou a saia, senão não ia usar. E a mancha do queimado é atrás ainda, bem na bunda. Sou dessas que manda remendar as roupas pra poder usar. Aí, gente, mas por favor, é a primeira vez que eu fui usar a saia e eu queimo. Como assim? E eu queria usar? Ela é tão bonitinha, branca. Então é isso. Estou aqui. Este é o meu look. Salão de festas é ali. E aí Tchau. Descobriram que eu tenho um canal no YouTube. Vem aqui. Vem aqui falar do seu canal. Qual que é o seu canal? É, é muito vergonhoso falar do seu canal. Por que é vergonhoso falar do seu canal? É, faz coisa de game. De game? Ah, legal, ué. Como é que é o nome? Bola Set Gamer. Bola Set Gamer. Então, você tem canal? Não, mas eu já tive com a minha amiga. Ah, desistiu. É, porque eu tenho que vergonha. Ah, ela tem muita vergonha. Então, eu estava falando. Deixa eu levantar. Porque aqui é um patamar acima. Eu estava falando que eu morro de vergonha de gravar na frente dos outros. Porque está cheio de gente já. E eu falei que eu tinha vergonha de gravar na frente das pessoas. Aí, o pessoal falou. Ah, a gente vira de costa. Não tem problema, né? Mas, mesmo assim, eu tenho vergonha. Não acostumei ainda. Sou youtuber há quase 5 anos. E ainda tenho vergonha de gravar na frente dos outros. Vou mostrar para vocês o pessoal que está ali. E, enfim. Vou mostrar para vocês como é que está. Está todo mundo falando muito, muito, muito alto. Mas, vamos ver. Não, não, não. Vamos vergonha de gravar na frente dos outros. Não, não, não. Vamos vergonha de gravar na frente dos outros. Pronto. Depois de toda aquela loucura. Depois de dar muita risada. De cantar. De conversar. De tudo. São 2h20 da manhã. E eu estou aqui na cama. A gente subiu do salão de festas. Eu acho que era 1h30, talvez. Um pouco mais tarde que 1h30. Eu acho. Enfim. Eu pensei em editar vídeo. Eu estou com maquiagem no rosto ainda. Que eu não tirei tudo. Pensei em editar vídeo hoje. Mas, inclusive, o computador está aqui. Só que é 2h20 da manhã. Eu estou cansada. Só que eu pensei. Ou eu edito agora. Ou eu edito amanhã à tarde. Só que amanhã à tarde meu pai vai... Pra Itajaí de novo. E eu acho que eu vou com ele de novo. Aí eu vou levar o notebook e vou editar vídeo. Provavelmente eu faça isso. Porque eu preciso dormir. Eu estou cansada. Só que eu preciso postar vídeo amanhã. Tipo, sem falta. Porque eu posto o segundo ou o terço. Então amanhã já é terço. Então, de amanhã não pode passar. Porque o vlog vai ser, tipo, da semana passada ainda. Vlog da semana passada. Eu dividi tudo em dois dias. Então, segunda e terça. Quarta e quinta. Aí sexta. Aí sábado e domingo. Aí agora segunda e terça. Ou seja, tem muito vlog pra postar pra vocês ainda. Muito vlog. Mas vocês querem vlog. Vocês vão ter vlog. Agora me engulam. Só estou aqui pensando se eu edito vídeo. Não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. No momento eu compro uma bicicleta que dá menos empenho do que casar. Então, com o sono que eu estou, eu compro uma bicicleta. Ó, como eu falei que fica bonitinho. É a luz. A luz azul. Na parede rosa. Fica roxa. Acho bem bonitinho. Enfim, vou nanar. São duas e vinte e três da manhã. Vou dormir. Seja o que Deus quiser de mim amanhã. E que eu vou ter que caçar tempo de editar vídeo. Mas agora... Nossa, eu nunca estou cansada dessa hora. Tipo, essa noite pra amanhecer. Hoje eu fui dormir, sei lá. Três e pouco da manhã. Fiquei assistindo série. Que eu não conseguia dormir. E hoje estou com sono. Hoje que eu não precisava ter sono, estou com sono. Mas é isso. Beijo. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.